Agora está gravando, então bom dia a todos e todas, boa tarde a todos e todas, porque agora o GraveBR está meio não local, não só pelo fato de cada um estar na sua casa, mas também porque nesse momento eu estou fora do Brasil e o palestrante de hoje também está fora. Tem uma mensagem no chat, deixa eu ver, o Vahidi disse que a câmera do Gustavo congelou, mas para mim não. Eu estava bem parado um tempo atrás, agora há pouco, então talvez... É, se a física não der certo, o Gustavo vai ver. Eu vou virar a estátua no centro do Rio. Bom, então, eu tenho o enorme prazer de apresentar o palestrante de hoje. Nosso palestrante é o doutor Gustavo Pazzini de Brito, apesar de eu ter falado doutor com essa ênfase. O Gustavo é recém-doutor, ele terminou o doutorado no segundo semestre do ano passado, e ele fez a graduação dele pela Unesp, no campus de Guaratinguetá, e terminou a graduação em 2014, e aí ele se mudou para o Rio e fez o mestrado e o doutorado no CBPF. Durante o doutorado dele, que foi orientado pelo professor Elael, e eu tive o prazer e a sorte de co-orientar, ele passou um período de um ano como estudante de doutorado de sanduíche na Universidade de Heidelberg, no grupo da professora Astrid Aichon. Atualmente, o Gustavo faz pós-doutorado no CP3 Oranges, na University of Southern Denmark, na Dinamarca, no grupo da professora Astrid Aichon, que também se mudou para a Dinamarca. E, bom, o Gustavo, apesar de ser um recém-doutor, e que está começando agora a sua carreira acadêmica, digo, após o doutorado, o Gustavo tem um número impressionante de publicações, ele publicou não sei quantos artigos ainda na graduação, e, assim, é uma coisa bastante impressionante. E ele também tem uma inserção muito grande em atividades de ensino, o Gustavo deu vários cursos e minicursos no CBPF, quando era aluno de doutorado, e vários desses cursos estão gravados, inclusive, um deles está no canal do GraveBR, que é sobre uma introdução ao tema que ele vai se aprofundar hoje, que é Gravidade Quântica Assintoticamente Segura. O Gustavo também orientou alunos no CBPF, no Programa de Vocação Científica, e também orientou, ou pelo menos teve um papel bastante expressivo na orientação de alunos de pós-graduação, apesar disso não poder ser oficializado, né, mas o Gustavo fez isso ao longo do doutorado dele, e, assim, o Gustavo está se tornando, e na verdade já é, mas, enfim, cada vez mais, né, um grande especialista no grupo de renormalização funcional e suas aplicações no contexto de gravidade quântica. Então, eu quero, enfim, dar as boas-vindas ao nosso palestrante, agradecer pela disponibilidade de dar essa palestra, e, bom, tem uma sirene chegando aí, Gustavo, não sei se não vão te pegar antes do seminário, pelo menos dar o seminário antes de ser preso. Nunca ouvi uma sirene aqui, primeira vez. Bom, então, Gustavo, muito obrigado por aceitar, e, enfim, agora eu passo a palavra para você. Bom, obrigado, Antônio, pelas palavras, e muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui apresentando o meu trabalho para a comunidade de gravitação no GraveBR. Essa iniciativa, eu gostaria também de parabenizá-la pela iniciativa do GraveBR, que é uma iniciativa que eu soube dela ainda quando ela estava numa fase embrionária, antes de ser divulgada, e num ano tão difícil para todo mundo, num ano tão difícil de encontrar coisas positivas diante desse cenário que a gente está passando, diante dessa política de extermínio que está acontecendo no Brasil. O GraveBR, como iniciativa do Antônio, e também o TQCBR, e eu estendo aqui meus parabéns para o Igor e para o Rodrigo, são coisas positivas ali ao longo desse ano, né? Bom, eu vou apresentar o meu trabalho sobre segurança sintótica, aqui eu tenho uma breve, um outline da minha apresentação, eu vou começar com uma breve introdução a esse cenário de segurança sintótica, aqui eu vou discutir os conceitos básicos desse programa para a gravitação quântica, e na sequência eu vou apresentar, eu dividi aqui em outros três tópicos, que são tópicos que eu tive a possibilidade de trabalhar ao longo dos últimos anos, ao longo do meu doutorado, e um pouco já, já vou apresentar um pouco dos resultados que saíram logo após o início do meu pós-doc também, que na verdade eram continuações de coisas que já vinham do meu doutorado também. Bom, eu vou começar por uma introdução a esse cenário de segurança sintótica, então deixa eu começar por uma motivação do porquê eu quero estudar gravitação quântica, em particular porque eu estou interessado nesse cenário de segurança sintótica. A motivação fundamental diz respeito essencialmente ao que nós conhecemos sobre as interações fundamentais da natureza, em particular nós conhecemos três interações que são dominantes num regime microscópico, interação eletromagnética fraca e forte, essas três interações elas são muito bem descritas em termos do ferramental da teoria quântica de Campos, o que acabou culminando na formulação do que nós chamamos hoje de modelo padrão de física de partículas, que é um modelo que essencialmente fornece uma descrição bastante satisfatória, embora nós sabemos que também possuísse os problemas em aberto, mas de forma geral uma descrição bastante satisfatória desse mundo microscópico, mundo das partículas elementares. de um outro lado nós conhecemos a interação gravitacional, que é uma interação macroscópica no regime dominante, e certamente para essa audiência aqui do GravBR não preciso introduzir muito sobre a ideia de interação gravitacional, mas eu vou apenas dizer que ela é muito bem descrita classicamente pela relatividade geral, também possui alguns problemas em aberto, mas de modo geral a relatividade geral tem sido muito bem sucedida na descrição da gravitação ao nível clássico. Essa descrição da gravitação ao nível clássico, ela está baseada em uma formulação geometrodinâmica, onde a gravitação aparece como uma espécie de dinâmica do espaço-tempo, embora ela descreva muito bem a natureza no regime clássico, nós sabemos que ela também possui suas limitações quando nós olhamos para escalas de distâncias muito pequenas. Por exemplo, não temos um entendimento muito bom do que acontece com relação da física por trás das singularidades em buracos negros, ou singularidade inicial em Big Bang, por exemplo. E nesses regimes extremos de gravitação, nós esperamos que correções quânticas ou aspectos quânticos da gravitação sejam relevantes para entender esse tipo de fenômeno em situação extrema. Bom, então, como eu mencionei anteriormente, de um lado as interações microscópicas são muito bem descritas em termos da teoria quântica de Campos, de um outro lado a relatividade geral nos fornece uma descrição muito boa da interação gravitacional no regime clássico. Então, vamos tentar, então, aplicar esse ferramental para descrever a gravitação, juntar as duas coisas e tentar colocar isso num cenário unificado para descrever a interação gravitacional. Ou seja, como que a gente pode tentar quantizar a gravitação, a ideia aqui seria tentar quantizar essa teoria da relatividade geral utilizando ferramentas usuais da teoria quântica de Campos, né? Pensando aqui num viés de integral funcional da teoria quântica de Campos, a ideia seria, pictoricamente, né, pegar uma função de partição que seria uma integral sobre todas as geometrias, sobre todas as métricas, e aqui a informação que entraria sobre a gravitação, sobre a dinâmica da gravitação, poderia vir, por exemplo, da ação de Einstein-Hilbert, que a gente sabe que descreve a gravitação no regime clássico, né, que é a ação associada à relatividade geral. Isso daqui ainda é bastante abstrato, então, para colocar algum sentido, para colocar isso próximo de um ferramental mais palatável para a teoria quântica de Campos, uma possível abordagem, abordagem desse respeito, pode ser, por exemplo, quantizar, ao invés da métrica completa, quantizar flutuações em torno de um background, de um determinado background, esse background pode ser plano ou pode ser curvo, e nesse caso, nós temos aqui uma, digamos, pelo menos um ponto de partida para uma teoria quântica de Campos, para a gravitação, em termos das flutuações da métrica. O problema dessa abordagem, ele aparece logo cedo, pelo fato de que aparecem interações que são perturbativamente não renormalizáveis, que são interações desse tipo aqui, com a flutuação da métrica, uma possível solução para isso, para lidar com essas interações perturbativamente não renormalizáveis, seria a inclusão de termos de curvatura ao quadrado, no entanto, existe um longo debate sobre a possibilidade de formular uma teoria que faça sentido, de fato, com respeito à unitariedade, na presença desses termos, eu não vou discutir mais sobre isso aqui nesse seminário, mas eu queria lembrar que existem dois seminários no GraveBR que abordam diversos aspectos dessas formulações envolvendo curvaturas, gravitação com derivada superior. Um outro ponto de vista seria tentar olhar essa abordagem de QFT, de teoria quântica de campos para a relatividade geral, como sendo uma teoria efetiva de campos. Nesse setup, nesse cenário, você consegue tratar gravitação como uma teoria quântica de campos de forma consistente, no entanto, abaixo de uma determinada escala de energia, no caso aqui, a escala de Planck, que é a escala que caracteriza o regime quântico de gravitação. O que significa, por sua vez, que essa, como você tem ali uma certa escala de corte, isso significa que a sua teoria, ela é incompleta no regime ultravioleta. E o que a gente está tentando desenvolver aqui seria uma teoria completa, que fosse válida além da escala de Planck, né? Bom, então, eu vou entrar, de fato, agora nessa abordagem de gravitação quântica assintoticamente segura, que se propõe justamente a, digamos, introduzir um sentido de completude no ultravioleta para a interação gravitacional a partir de uma teoria quântica de campos. E para isso, eu vou tentar abordar um pouquinho, antes de entrar nessa abordagem de segurança assintótica, eu vou relembrar um pouquinho o que significa, quais são os problemas, de fato, de uma teoria não renormalizável, de uma teoria que apresenta interações não renormalizáveis. Bom, a resposta típica para essa pergunta, de qual seria o problema para uma teoria não renormalizável, a resposta típica, ela é, essencialmente, de que numa teoria não renormalizável, nós não podemos absorver todas as divergências ultravioletas, o que não está errado, mas também não é uma resposta tão completa assim. Na verdade, você pode, sim, absorver todas as divergências ultravioletas, no entanto, com o custo da introdução de um número infinito de contratermos, que, por sua vez, significa que você precisa impor um número infinito de condições de renormalização, que, por sua vez, para serem fixados, precisa de um número infinito de experimentos para você fixar todos os acoplamentos da sua teoria. E isso, essencialmente, significa que, se você tentar estender isso para uma teoria, tentar olhar para isso num regime de... sem uma escala de corte, fora de um regime de teoria efetiva, isso significa que a sua teoria, ela, essencialmente, não é preditiva. Eu vou, rapidamente, colocar isso daqui numa linguagem de grupo de renormalização, que é a linguagem que vai ser utilizada dentro desse setup de assintotic safety, de segurança assintótica, e aqui eu vou, basicamente, relembrar que, dentro do grupo de renormalização, acoplamentos não são constantes, mas são constantes, são, digamos, os acoplamentos correm com uma escala de energia, né, e a forma com que eles correm com a escala de energia está associada a equações de fluxo do grupo de renormalização, que são equações que envolvem aqui essas funções betas do grupo de renormalização, e, essencialmente, essa condição de infinito, de um número infinito de condições de renormalização que aparece aqui em cima, nessa linguagem de grupo de renormalização, essencialmente, significa que, para você integrar equações de fluxo do grupo de renormalização, você precisa de um número infinito de condições iniciais. Ok? Bom, até aqui eu só mencionei qual é o problema, então, deixa eu tentar apresentar uma possível solução dentro desse programa de segurança sintótica, e a ideia aqui seria tentar dar um passo além do nosso paradigma usual de renormalização perturbativa, e isso basicamente é feito com essas chamadas condições de segurança sintótica que foram propostas originalmente pelo Weinberg na década de 70 e que são basicamente, que se resume basicamente em duas condições, a primeira condição é a existência de um ponto fixo no fluxo do grupo de renormalização, um ponto fixo é definido como um ponto onde todas as funções, um ponto nesse espaço de acoplamentos, onde todas as funções betas se anulam, simultaneamente, esse ponto fixo ele essencialmente ele garante completude ultravioleta da sua teoria, o que significa que você pode estender a sua teoria para um regime de energia arbitrariamente alto, o que significa que você não tem uma escala de corte que define o regime de validade da sua teoria, e a segunda condição associada com essa, a segunda condição de segurança sintótica, que por sua vez vai estar relacionado à preditividade da teoria, basicamente consiste na ideia de você ter uma superfície crítica associada a esse ponto fixo com um número finito de direções relevantes. O que eu quero dizer com uma superfície crítica no fluxo do grupo de renormalização? A ideia é a seguinte, a ideia é que uma superfície crítica vai ser definida pelo conjunto de todas as trajetórias, que quando você evolui do infravermelho para o ultravioleta, aqui as setas na minha figura que elas estão apontando do ultravioleta para o infravermelho, então você tem que pensar ao contrário, numa situação contrária a essas setas, mas a ideia é que essa superfície crítica vai ser definida por todas as trajetórias que emanam desse ponto fixo no ultravioleta. e essencialmente um número finito de dimensões para essa superfície crítica se traduz em uma linguagem de grupo de renormalização a um número finito de acoplamentos que você precisa especificar condições iniciais para integrar as suas equações de fluxo, pelo menos dentro dessa superfície crítica. Então a ideia é que a sua física, essa teoria de gravitação quântica estaria descrita dentro dessa superfície crítica desse espaço de acoplamentos. Ok? Bom, aqui eu não vou, digamos, esse é o máximo de que eu vou entrar de detalhes nessa introdução à segurança sintótica e como o Antônio já mencionou, se você tiver interesse em entender mais e aprender um pouco de como funcionam os cálculos nessa abordagem, tem um curso disponível no Grave.br, foi um curso que eu lecionei junto com o Anderson Tomares, Então, se você tiver interesse, acho que esse seria um bom ponto de partida. Bom, essa abordagem de segurança sintótica, ela é uma abordagem que essencialmente não está vinculada a um ferramental específico com o qual você quer aplicar a técnica de renormalização, no entanto, a maior parte da pesquisa feita nessa área, ela é feita em termos desse cenário de grupo de renormalização funcional, FRG. Então, eu vou, só para estabelecer um pouco da linguagem que eu vou utilizar ao longo do meu seminário, eu vou apresentar aqui alguns aspectos básicos dessa formulação do grupo de renormalização funcional, e a ideia consiste em você partir de uma teoria euclidiana e inclusive deixa eu mencionar aqui que essa é uma limitação que nós temos na nossa área de nós conseguimos realizar cálculos dentro de um cenário euclidiano e a gente não sabe muito bem ainda como linkar isso com uma assinatura laurenciana, então fica isso aqui como, deixa eu só mencionar que existe esse problema em aberto na área e, mas eu não vou conseguir entrar nisso ao longo desse seminário, mas a ideia do grupo de renormalização essencialmente consiste em você partir de uma formulação euclidiana para a teoria de campos e você realizar uma certa modificação no seu funcional gerador com base na introdução de uma função catófia, uma função de corte na sua exponencial e a ideia é que com essa introdução você consegue definir um determinado funcional que seria uma, que nós chamamos de ação efetiva média que é uma versão modificada da ação quântica ou da ação efetiva usual de gravitação quântica da teoria quântica de campos e que essencialmente possui uma propriedade de interpolação conforme você varia essa escala K que vai caracterizar a sua função de corte essa escala K vai ser uma escala de corte da sua teoria conforme você varia o K de uma de um certo lambda no ultravioleta para K igual a zero você interpola entre aquilo que seria a ação nua da sua teoria a ação berda da sua teoria e a ação quântica completa da sua teoria e o que é interessante com relação a esse a essa a esse objeto mas o aspecto mais interessante em relação a esse objeto esse gama K ele essencialmente diz respeito a existência a definição dele leva a existência de uma determinada equação de fluxo que é a equação de Vettrich que é uma equação essencialmente não perturbativa para descrever a sua teoria quântica de campos ela é uma equação exata do grupo de normalização e ela a princípio carrega aspectos não perturbativos da sua formulação em teoria quântica de campos a princípio esse funcional car ele mora num num espaço funcional abstrato mas na prática o que nós fazemos é introduzir um sistema de coordenadas nesse espaço funcional um sistema de coordenadas onde os eixos de coordenadas aqui são acoplamentos que definem esse espaço e a ideia aqui seria você tentar trabalhar com aproximações que nós chamamos de truncamentos que envolvem acoplamentos que são que envolvem operadores esses operadores O que são compatíveis com as simetrias do seu problema no caso de gravitação operadores que são compatíveis com simetria de filmorfismo por exemplo então a ideia aqui seria dentro desse espaço você parametrizar a sua a sua esse seu gama car esse seu funcional como uma expansão em termos de operadores compatíveis com as simetrias do problema e os coeficientes de expansão são essencialmente acoplamentos deixa eu fazer mais uma propaganda aqui de que se você também tiver interesse em grupo de harmonização funcional o GraveBR também o canal do GraveBR também contém um curso muito interessante do Antônio sobre esse assunto inclusive foi esse o curso que foi a minha porta de entrada para essa área então vale a pena checar isso bom até agora eu mencionei a ideia básica e eu mencionei um pouco do ferramental de como funciona mas digamos esse cenário de segurança sintótica ele está baseado na existência de um ponto fixo do grupo de harmonização no entanto esse ponto fixo ele não é garantido a priori então você tem que checar se esse ponto fixo de fato existe o que a princípio é um problema porque a gente não consegue resolver as equações de generalização de fluxo do grupo de harmonização de forma exata embora a equação seja exata a gente não consegue resolver de forma exata então o que a gente costuma fazer é adotar certas aproximações para a nossa ação efetiva média e dentro dessas aproximações derivar equações de fluxo dentro de um espaço truncado então por exemplo aqui eu tenho a aproximação mais simples que você pode considerar que é o que a gente chama de truncamento de Einstein-Hilbert e você pode derivar essencialmente equações de fluxo para a constante cosmológica e para a constante de Newton e dentro desse truncamento que é o truncamento mais simples existem aparecem aparece um indicativo da existência de um ponto fixo ultravioleta aqui eu tenho o diagrama de fluxo representado tem um ponto fixo ultravioleta e trajetórias que emanam desse ponto fixo na direção infravermelha Gustavo sim deixa eu aproveitar que você está falando sobre o ponto fixo tem uma pergunta do Petrov que é a seguinte na verdade Petrov você prefere fazer a pergunta ou eu leio não posso fazer é assim pergunta é a seguinte se a função Beta é zero se isso pode implicar que a constante do acoplamento correspondente é também zero isso porque eu estou perguntando porque se a constante do acoplamento é zero assim poderíamos completamente eliminar necessidade dos contratermos correspondentes e melhoramos nossa situação com renormalizabilidade bom esse caso em que as funções Beta se anulam num ponto onde os acoplamentos se anulam corresponde a um ponto fixo gaussiano em certas situações existem pontos fixos com essa característica por exemplo na QCD você tem um ponto fixo ultravioleta gaussiano no entanto não é esse tipo de ponto fixo que a gente procura em gravitação quântica e essencialmente o motivo pelo qual a gente procura pontos fixos não gaussianos é por conta da dimensão canônica de massa do acoplamento de Newton que é menos 2 e se você tiver um ponto fixo gaussiano para um acoplamento com esse tipo com essa dimensão canônica de massa essencialmente isso vai trivializar o fluxo vai trivializar o seu acoplamento ao longo de todo o fluxo então você não conseguiria digamos conectar um ponto fixo com essa característica a um cenário viável com a fenomenologia em baixas energias que a gente observa um valor diferente de zero para o acoplamento então existe essa possibilidade mas não é essa possibilidade que a gente procura no caso de gravitação quântica e também no chat tem um comentário do Giorgio Torriere que é o seguinte ele fala o problema quando você mencionou a assinatura euclidiana o problema é que a estrutura localmente euclidiana e localmente lorenciana da teoria é muito diferente tem o efeito um ru radiação rock não sei se o Giorgio quer completar o comentário não é isso me preocupa que a causalidade no espaço euclidiano você não sabe qual é o futuro e qual é o passado e isso faz muito parte da dinâmica da relatividade geral e também da definição do princípio de equivalência sim bom com relação a esse comentário o que eu posso dizer é que eu compartilho sua preocupação a gente digamos a gente trabalha no euclidiano porque é no euclidiano que a gente consegue definir um ferramental que acaba sendo útil para a gente poder fazer algum tipo de conta prática e a gente no momento ainda tem digamos estamos com a esperança de que pelo menos os aspectos qualitativos do que a gente está obtendo não vai ser alterado quando você passa para o lorenciano mas a princípio a gente não tem nenhuma garantia disso e digamos é um problema crucial na área é um problema que eu colocaria ali como um dos problemas principais da área de segurança sintótica o que acaba não sendo um problema só dessa área também porque basicamente quando você vai analisar a maior parte das abordagens para a gravitação quântica principalmente quando envolve algum esquema não perturbativo de cálculo acaba levando tudo para o euclidiano e aí entra nessa discussão de será que de fato os resultados seriam preservados no lorenciano ou não mas enfim no momento o máximo que eu posso dizer é que eu compartilho da sua preocupação bom acho que não tem mais nenhuma pergunta no momento né então deixa eu dar prosseguimento só para mencionar então esse é o cenário obtido com o truncamento de Einstein-Hilbert e existem indicativos que estendem esses resultados do truncamento de Einstein-Hilbert com a inclusão de termos de ordem mais alta com curvatura de ordem mais alta por exemplo existem truncamentos que envolvem somente ou seja uma expansão polinomial no escalar de curvatura ou um funcional uma função arbitrária no escalar de curvatura existem resultados também que apontam para a existência de um ponto fixo que indicam a existência de um ponto fixo em truncamentos que envolvem outras estruturas tensoriais outras contrações do de curvatura mais recentemente foram explorados truncamentos envolvendo aqui fatores de forma a princípio arbitrários e também existem resultados que incluem gravitação mais setor de matéria bom eu como eu estou entrando num novo tópico agora talvez se alguém tiver alguma pergunta esse seria um bom ponto ok esse não é o caso então eu vou começar a discutir um pouco desse cenário de segurança sintótica nesse contexto de gravitação unimodular que foi algo que eu explorei bastante na minha tese de doutorado minha tese foi focada nesse aspecto então eu vou começar com uma breve descrição do que significa gravitação unimodular e gravitação unimodular essencialmente é uma versão modificada a princípio modificada de relatividade geral onde o seu espaço de configurações ele vai estar restrito a configurações que satisfazem um vínculo desse tipo da sua métrica do determinante da sua métrica sendo igual a uma certa densidade escalar fixa ômega ok de um ponto de vista clássico você por exemplo pode considerar uma uma ação unimodular que seria essencialmente uma versão unimodular da ação de Einstein Hilbert essa ação unimodular ela note que não tem o termo de constante cosmológica aqui porque como o determinante da métrica ele é fixo a constante cosmológica simplesmente desacopla das equações de movimento então a princípio não tem sentido colocá-la na na sua ação de partida nesse setup aqui para essa ação em particular as equações de movimento para a gravitação unimodular correspondem ao setor de traço nulo das equações de Einstein e se você pensar numa versão quântica de gravitação unimodular essencialmente o que você quer fazer por exemplo numa abordagem funcional corresponde a tomar uma integral funcional de uma ação que envolve aqui essa ação essa versão unimodular por exemplo da ação de Einstein Hilbert no entanto integrando somente sobre configurações que satisfazem esse vínculo aqui unimodular não vou entrar em detalhes aqui técnicos de como você pode impor esse vínculo do ponto de vista de integral funcional mas existem algumas versões de como você pode fazer isso bom do ponto de vista clássico embora as equações de movimento sejam diferentes a gravitação unimodular ela é equivalente à relatividade geral o que significa que você pode sair das equações de movimento de uma e chegar nas equações de movimento da outra um ponto interessante de se destacar com relação à relatividade geral desculpa unimodular é que a simetria por trás dessa teoria é uma simetria T-Diff ou seja difeomorfismo você lida com difeomorfismos transversos onde o parâmetro de difeomorfismo está associado vai ser vinculado para uma condição de transversalidade um outro ponto bastante interessante é que embora como eu mencionei a constante cosmológica ela desaparece da sua ação no entanto um outro termo do tipo constante cosmológica que não mesmo que você inclua o termo de constante cosmológica na ação esse outro termo do tipo constante cosmológica que não estaria vinculado ao termo da sua ação ele aparece como uma constante de integração nas equações de movimento então mesmo que você não inclua uma constante cosmológica nesse cenário unimodular você vai ter um termo do tipo constante cosmológica aparecendo nas equações de movimento como uma constante de integração isso ocorre se você fizer com alguma álgebra aqui nessas equações de movimento da unimodular e por fim a gente não sabe ainda se existe uma equivalência ou não entre a gente não tem uma prova tão definitiva assim sobre uma equivalência ou não ao nível quântico de gravitação unimodular e gravitação usual gravitação padrão da relatividade geral se você quiser mais detalhes sobre isso sobre uma alguns passos numa direção de uma prova dessa equivalência tem um seminário no TQCBR do nosso anfitrião aqui o Antônio onde ele discute alguns aspectos sobre isso bom assim como a relatividade geral se você tentar formular unimodular numa versão quântica do ponto de vista perturbativo você vai chegar numa teoria não renormalizável então você tem os mesmos problemas que você teria na quantização perturbativa da relatividade geral então assim como na relatividade geral a gente pode tentar um caminho via segurança sintótica a gente pode tentar buscar indícios para um ponto fixo no grupo de renormalização nesse setup definido por unimodular e discutir a possibilidade de uma teoria completa no ultravioleta dentro dessa versão modificada onde você tem essa restrição no seu espaço de configurações um dos aspectos que nós exploramos com relação a isso no último ano que foi parte da minha tese também parte da dissertação de mestrado do Arthur foi analisar indicativos para um ponto fixo dentro de um truncamento FDR essencialmente nós focamos em uma versão nos restringimos a truncamentos FDR com esse F polinomial e estudamos o comportamento do ponto fixo em função dessa potência máxima do nosso polinômio e um aspecto novo interessante com relação a essa análise nossa é que pela primeira vez nós consideramos um termo adicional na equação de fluxo a gente tem uma modificação na equação de fluxo onde aparece um traço adicional aqui que ele só aparece nessa formulação unimodular por conta de uma digamos uma contribuição que vem da medida de integração funcional isso não havia sido considerado até então em outros trabalhos que exploraram segurança sintótica uma análise via globalização funcional para gravitação unimodular eu vou basicamente mencionar os resultados mais importantes aqui e essencialmente eu vou focar nos expoentes críticos associados aos pontos fixos do grupo de harmonização porque ponto fixo positivo é o que define o número de direções relevantes da da sua teoria então basicamente a gente está olhando digamos essa é uma quantidade importante para analisar a viabilidade dos critérios de segurança sintótica dentro de uma dada teoria e aqui eu tenho um plot dos expoentes críticos em função do número de truncamentos em função desse n aqui que define o grau máximo desse polinômio e o que nós observamos é que existe uma certa convergência nos valores de expoentes críticos e em particular o número de expoentes críticos positivos que é o que define a dimensão da superfície crítica estabiliza conforme você vê aumentando o número de truncamentos ele estabiliza como sendo igual a 2 então o que significa que dentro desse cenário aqui somente dois acoplamentos seriam acoplamentos que precisariam ser medidos na 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 sua teoria né para definir a sua teoria e um outro aspecto importante é com relação ao comportamento desses superfícies desses expoentes críticos que essencialmente apresentam um certo scaling próximo do valor canônico de massa associado aos operadores Gustavo só um instantinho o que por sua vez indica que não tem um desvio muito grande do regime perturbativo desculpa pode eu que peço desculpa é que tem uma pergunta no chat do Jorge Torriere que é Jorge talvez seja melhor você posso fazer a voz é que a diferença entre teoria normalizável e renormalizável você tem uma infinidade dos termos possíveis no que você chama f a maioria quebra a covariança geral em uma teoria que é verdadeiramente renormalizável esses termos os termos que não respeitam as simetrias fundamentais da teoria vão a zero então a B Lagrangian ou o Efecto Lagrangian tem as mesmas simetrias aqui você escolheu essa forma do f a mal ou existe uma view que é estável ou você que acontece se você adiciona f por exemplo um termo que não é geralmente covariante bom os termos que não são que em geral não são covariantes eles essencialmente são restritos por identidades funcionais do tipo identidades de Slavnov Taylor por exemplo mesmo nesse setup não perturbativo eu vou discutir um pouquinho sobre termos que não são explicitamente covariantes mais pra frente então talvez a gente possa voltar eventualmente pra essa discussão mais pra frente bom enfim então esse digamos o compilado de resultados dentro dessa versão unimodular de um truncamento fdr além disso nós analisamos um truncamento que envolve contribuições além do escalar de curvatura então no caso aqui a gente analisou um truncamento com contribuições envolvendo tensor de hit contrações de tensor de hit numa decomposição bastante específica que é o que está associado a uma limitação técnica da nossa análise e essencialmente é que essa decomposição permite você fazer contas num background maximalmente simétrico dentro desse truncamento nós também obtivemos indicativos para a existência de um ponto fixo aqui eu estou mostrando os expoentes críticos associados a esses pontos fixos novamente numa função do grau máximo do truncamento e novamente o número de direções relevantes estabiliza como sendo dois e novamente nós observamos esse scaling próximo do valor canônico no entanto somente para truncamentos de ordem mais alta num passo além disso que nós chamamos de aproximação de background que até então eu mencionei resultados que foram obtidos dentro de um esquema de cálculo que é chamado aproximação de background aproximação do método de fundo dando um passo além a gente introduziu a gente também realizou uma análise aqui reduzindo um pouco as complicações no setor gravitacional então a gente considerou somente a versão unimodular da gravitação de Einstein Hilbert mas a gente incluiu aqui como eu havia mencionado anteriormente um termo que quebra essa covariância explícita do funcional gama e esse termo ele essencialmente vai ser motivado digamos ele tem ele vai ser necessário e ele vai ser vinculado por identidades de Slavinov Taylor e identidades de Nielsen modificadas então a gente fez uma análise com relação a esses a um truncamento desse tipo aqui digamos o resultado principal dentro desse truncamento foi uma equação de fluxo que também mostra um indicativo para um ponto fixo ultravioleta nesse plano aqui envolvendo agora esse acoplamento de esse acoplamento que surgiu como um acoplamento de quebra de simetria e como a gente pode notar aqui quando a gente compara com aquele resultado anterior esse diagrama de fluxo aqui lembra bastante o resultado usual de digamos do cenário padrão de segurança assintótica baseado em geral uma quantização de uma teoria a partir da relatividade geral e no entanto esse parâmetro de massa que aparece aqui esse termo que vai ter dimensão canônica de massa ele não deve ser confundido com um termo de constante cosmológica ele tem uma origem diferente nesse caso aqui ele aparece como um termo motivado por essas quebras de simetrias que são controladas por identidades funcionais e no fim do dia inclusive condições iniciais sobre esse tipo de termos devem ser vinculadas por essas identidades funcionais bom novamente eu vou mudar um pouquinho o tópico então se houver alguma 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 questão ok então eu vou começar a discutir um pouquinho sobre só uma pergunta se esse resultado anterior sim isso não é uma constante cosmológica isso é uma massa efetiva do Graviton isso mas é uma massa que não seria uma massa física do Graviton ela seria uma massa que aparece ali como um artefato de uma quebra de simetria induzida pelo tipo de regularização utilizada então você não está dizendo que a teoria efetiva vai ser uma Massive Gravit ou uma coisa assim não 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 ok obrigado boa pergunta obrigado bom dentro então desse continuando aqui dentro desse cenário de gravitação unimodular eu vou apresentar um pouquinho sobre possíveis vínculos motivados por considerações fenomenológicas dentro desse desse cenário e enfim nós sabemos que gravitação quântica um dos principais desafios de gravitação quântica diz respeito a testes experimentais dados que nós não temos acesso à escala de Planck no entanto um aspecto interessante com relação a uma formulação baseada em ideias de grupo de renormalização diz respeito a uma possibilidade de você conectar a escala ultravioleta no caso escala Planck a uma escala infravermelha que seria por exemplo uma escala TEV uma escala acessível em experimentos de física de partículas usando o fluxo do grupo de renormalização e dentro dessa possibilidade de se existe essa possibilidade de conectar esses diferentes regimes de energia nós podemos começar a perguntar algumas coisas como por exemplo será que correções de gravitação quântica podem induzir completeza ultravioleta em acoplamentos do modelo padrão que nós sabemos que possuem problemas de trivialidade por exemplo no caso do polo de Landau no setor de hipercarga e será que além disso existe a possibilidade de fazer alguma previsão mensurável numa escala TEV a partir de considerações num regime de ponto fixo e a ideia para entender como esse tipo de questão pode ser resolvida pode ser respondida eu vou abordar rapidamente um exemplo que seria de um acoplamento do tipo Yukawa que nós sabemos que numa aproximação a um loop possui uma função beta que vai ser um número positivo vezes o acoplamento ao cubo isso significa que você tem uma função beta desse tipo um ponto fixo gaussiano repulsivo no ultravioleta o que significa que se você quer chegar nele no ultravioleta você tem que partir dele no infravermelho então você tem uma teoria trivial e uma outra num outro aspecto isso significa que ou você parte dele parte desse ponto fixo parte da situação trivial no infravermelho ou então você vai atingir um polo de landau em alguma escala finita de energia essa escala ela pode ocorrer antes ou depois do da escala de Planck e enfim se ela ocorre depois da escala de Planck pode existir pode ser que efeitos de gravitação quântica tenham algo nos traga alguma informação sobre que possam por exemplo controlar esse polo de landau então vamos tentar entender como isso pode acontecer agora vamos analisar novamente essa função beta do acoplamento de Ucala mas introduzindo aqui o que seria uma contribuição mínima vinda de cálculo de gravitação quântica e aqui eu estou parametrizando essa contribuição por um Fy que digamos viria de cálculos de grupo de remessa funcional e incluiria contribuições advindas de de flutuações da métrica digamos assim dependendo do sinal dessa desse Fy você pode induzir um comportamento desse tipo anti-screening para a sua função beta o que significa que você vai gerar um segundo ponto fixo aqui nesse caso para esse Fy positivo esse segundo ponto fixo seria um ponto fixo repulsivo no ultravioleta mas seria um ponto fixo não gaussiano o que pode gerar uma situação não trivial ou seja que dá origem a fluxos não triviais e para contribuições negativas você continua com uma digamos a contribuição gravitacional atuaria de forma dessa forma screening dessa forma de blindagem e essencialmente só tornaria acabaria tornando a situação ainda pior e o caso de interesse que é esse caso onde esse Fy é positivo ele é interessante pelo seguinte motivo essencialmente você tem digamos a possibilidade de partir no infravermelho abaixo de um valor crítico aqui determinado como representado como Y crit se você partir abaixo desse valor crítico você no ultravioleta você atinge um ponto fixo gaussiano para o seu acoplamento de Ukawa aqui significa que você tem várias trajetórias que podem atingir esse ponto fixo gaussiano então no máximo que você consegue fazer nesse caso embora você induza um comportamento completo no ultravioleta mas no máximo que você consegue fazer é impor um limite superior sobre esse valor do acoplamento no infravermelho mas o caso interessante é o caso em que se você no infravermelho partir de um valor crítico partir de um acoplamento igual a esse valor crítico que vai ser definido como o valor necessário para você atingir esse ponto fixo gaussiano nesse caso a trajetória que conecta o infravermelho e o ultravioleta é uma trajetória única o que significa que a partir de considerações do ponto fixo no ultravioleta você consegue fazer uma previsão sobre parâmetros a princípio mensuráveis no infravermelho e aqui com o infravermelho quero lembrar que eu estou me referindo a escala Teve por exemplo então mensurável em aceleradores de partículas além disso você pode ter trajetórias que partem acima desse valor crítico e nesse caso você continua atingindo um polo de Landau então digamos você tem essencialmente três situações de interesse duas delas uma delas diz respeito a aumentar o poder preditivo da sua teoria a trajetória única a trajetória em preto aqui as trajetórias em verde testam mostram que o seu cenário seria consistente e as trajetórias em azul essencialmente poderiam no caso de valores medidos no infravermelho serem compatíveis com essa trajetória em azul seria uma forma por exemplo de você excluir a sua teoria de gravitação quática é só deixa eu só mencionar que tudo isso que eu discuti nesse slide aqui digamos é como isso funciona de um ponto de vista conceitual na prática a gente consegue fazer esse tipo de cálculo dentro de aproximações então a gente consegue indicativos sobre a eliminação do polo de Landau ou de uma trajetória preditiva mas enfim a discussão aqui ela é geral mas na prática a gente consegue fazer é lidar com aproximações do grupo de realização funcional dentro desse cenário de segurança sintótica explorando essa relação entre gravitação em matéria existe alguns resultados bastante interessantes novamente todos eles dentro de aproximações com incertezas técnicas digamos com uma série de incertezas associadas a essas aproximações mas são resultados que mostram que em princípio por exemplo considerações acerca do ponto fixo podem levar a um cenário onde a massa de Higgs seria calculável a partir de primeiros princípios ou então você também tem resultados que mostram que considerações com relação a ponto fixo podem a estrutura de ponto fixo pode ser suficiente para por exemplo resolver o problema de trivialidade ou problema de polo de landau no setor de hipercarga do modelo padrão e resultados mais recentes também mostram que a princípio a estrutura de ponto fixo pode ser suficiente para você por exemplo calcular a diferença de massa entre quarktop e bottom mas novamente são resultados obtidos dentro de aproximações e portanto não são resultados definitivos bom no nosso trabalho nós aplicamos esses testes de consistência ao cenário de gravitação unimodular isso significa que a gente partiu de um truncamento onde a gravitação aqui ela vai ser uma gravitação do tipo unimodular acoplada com interações do tipo modelo padrão aqui eu estou dizendo tipo modelo padrão porque a gente não está considerando de fato a estrutura de simetria do modelo padrão mas somente interações por exemplo uma interação de calibre no caso aqui a gente considerou abeliano um campo escalar e um campo fermiônico envolvendo um setor de yukawa mas sem considerar a princípio o grupo de simetria do modelo padrão e a ideia foi analisar estudar esses truncamentos esse truncamento para extrair o fluxo por exemplo do acoplamento de yukawa extrair o fluxo de acoplamentos que aparecem no potencial escalar que seria um potencial do tipo Higgs por exemplo e acoplamentos associados aqui ao setor de calibre vale a pena mencionar que uma motivação para estudar isso digamos dentro desse contexto de unimodular é que a estrutura de vértices que aparecem aqui quando você acopla gravitação unimodular com um setor de matéria é bastante diferente da estrutura de vértices correspondente no cenário padrão de segurança sintótica então a princípio nós podemos esperar resultados bastante diferentes e eventualmente vínculos motivados por essas questões fenomenológicas bastante diferentes nos dois cenários eu já vou apresentar diretamente os resultados essencialmente utilizando aqueles truncamentos o truncamento definido na cidade anterior nós calculamos aquela quantidade Fy que determina a contribuição para a função beta de um acoplamento de Ucal e vai ter uma quantidade Fe também correspondente à contribuição gravitacional para a função beta do acoplamento de gauge esse cálculo aqui digamos é um cálculo numa primeira aproximação com base naquele truncamento e o resultado aqui está escrito em termos dos parâmetros de acoplamento que aparecem no setor gravitacional então a gente tem aqui o G que é o acoplamento de Newton e no caso esse W está associado a um operador do tipo Vy ou ao quadrado e o A está associado a um operador do tipo R ao quadrado essencialmente a situação que nos interessa dada aquela discussão anterior é uma situação onde esses coeficientes F são positivos então a gente pode essencialmente vincular o espaço de parâmetros associados ao setor gravitacional com base nesse requerimento dessas inigualdades aqui e essencialmente esse é o resultado desse vínculo aqui na região em vermelha corresponde a uma região onde somente o vínculo somente essa condição de viabilidade para o setor de Yukawa é satisfeita a região em azul vai ser uma região onde somente essa condição de viabilidade para o setor de gauge vai ser satisfeita e na região em verde corresponde a uma região onde as duas condições são satisfeitas simultaneamente e em particular vale a pena mencionar que esse ponto preto aqui que corresponde ao ponto em que você desliga o setor de curvatura ao quadrado então fica somente com a versão unimodular do truncamento de Einstein-Hilbert ele está fora dessa região de viabilidade simultânea aqui ok? mas em resumo existem dentro dessa versão unimodular existem com a inclusão de operadores de curvatura ao quadrado existem regiões viáveis de acordo com esses testes que são motivados por considerações fenomenológicas em baixas energias além disso a gente olhou para o setor escalar no caso um escalar simples real mas que a princípio imita o setor de Higgs que digamos codifica de alguma forma o que a gente deve esperar para um setor de Higgs no modelo padrão e no caso de gravitação unimodular tem uma característica bastante interessante que é o fato de que as contribuições gravitacionais para esses acoplamentos que aparecem no potencial escalar mesmo que você expanda incluindo termos de ordem mais alta aqui para o acoplamento incluindo Φ elevado a uma potência mais alta a contribuição gravitacional ela vem essencialmente proporcional a contribuição gravitacional para a dimensão anômala do campo escalar você não tem vértices você não tem diagramas adicionais que contribuem para 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 as funções betas desses acoplamentos essencialmente porque a estrutura de vértice da digamos o potencial escalar ele é princípio no caso padrão ele se acopla somente com o determinante da métrica e nesse caso que como determinante da métrica ele vai ser uma constante vai ser não vai ser dinâmico você essencialmente não tem vértices envolvendo interação direta entre o digamos o as flutuações da métrica entre o seu graviton e esses acoplamentos escalares aqui aqui só para mostrar esse é o resultado da dimensão anômala calculada dentro daquele truncamento que a gente definiu e nesse caso a a situação que nos interessa é uma situação onde a dimensão anômala ela é positiva então a gente novamente também pode estudar aqui uma viabilidade dentro desse espaço de parâmetros associado ao setor gravitacional novamente aparece aqui uma região viável de acordo com esse teste motivado por considerações fenomenológicas e a situação mais desejável é uma situação em que você combina todos esses testes de viabilidade e coloca tudo isso dentro de uma digamos um plot juntando tudo isso todas essas testes de viabilidade e a conclusão que nós chegamos dentro desse truncamento é que existe uma região de viabilidade no entanto é uma região que quando você coloca todos esses testes de forma simultânea é uma região muito pequena nesse espaço de parâmetros esse resultado apesar da diferença com relação aos vértices ele é bastante similar ao que ocorre eu não estou mostrando aqui né mas ele é bastante similar ao que ocorre no caso padrão de assintótica seja no caso padrão de segurança assintótica se você descartar a contribuição da constante cosmológica ainda assim você teria vértices bastante distintos apesar da ausência da constante cosmológica mas as diferenças de vértices de alguma forma elas se cancelam na hora que você vai analisar essas contribuições para as funções betas no entanto no caso no caso padrão quando você tem essa constante cosmológica você observa que esse overlap entre os diferentes testes de viabilidade ele cresce com valores não nulos da constante cosmológica mas um efeito na verdade um efeito semelhante ele ocorre se você introduzir por exemplo aquelas massas de quebra de simetria como eu havia mencionado anteriormente então você consegue reproduzir qualitativamente com a inclusão desses termos de massa mas ainda não está muito claro sobre o papel físico dessa inclusão de termos de massa na expansão dessas regiões de viabilidade digamos assim bom eu tinha planejado na verdade falar de mais um tema que era sobre a existência de sobre testes envolvendo férmions leves em gravitação quântica mas como eu já gastei uma hora eu já tive basicamente uma hora de seminário e ainda tinha alguns slides por aqui eu acho que eu vou pular essa parte e vou diretamente para para as minhas conclusões e eventualmente eu posso comentar um pouquinho no espaço de discussões bom aqui rapidamente gostaria de apresentar uns comentários finais sobre a minha apresentação eu discutir esse cenário de segurança sintótica como sendo um cenário a princípio viável para quantização da gravitação da interação gravitacional dentro desse ferramental de teoria quântica de campos eu mostrei alguns indicativos de que esse cenário também seria viável se o seu ponto de partida fosse uma gravitação unimodular ao invés de uma gravitação baseada na na relatividade geral usual e olhando para interação entre gravitação e matéria a gente consegue essencialmente digamos um ponto interessante dessa relação entre gravitação e matéria é que você consegue estabelecer certos testes de viabilidade com relação a considerações fenomenológicas em baixas energias e uma tentativa que a gente tentou uma digamos uma abordagem utilizando essa abordagem a gente tentou estabelecer digamos utilizar esses testes fenomenológicos para tentar selecionar diferentes candidatos que podem ser utilizados como ponto de partida na quantização então no caso aqui a gente utilizou esses testes para vincular um cenário alternativo baseado em gravitação unimodular e o resultado que nós obtivemos foi um resultado bastante similar ao que se obtém no cenário usual desde que você não considere a constante cosmológica o que para a gente foi uma grande surpresa dada a diferença nos vértices mas com a inclusão de digamos com a inclusão da constante cosmológica no cenário usual essas regiões de viabilidade em particular região de viabilidade para um cenário onde um cenário mais preditivo seria maior no caso da gravitação do cenário padrão de segurança sintótica em comparação com o que foi obtido no cenário imodular além disso enfim tinha essa consideração sobre fermions leves mas como eu não comentei sobre isso eu não vou vou passar rapidamente e por fim gostaria de agradecer aqui principalmente a CNPQ e a CAPES pelo financiamento ao longo de todo o meu doutorado e que permitiu a realização desses trabalhos e obrigado pela atenção de vocês bom obrigado Gustavo pelo excelente seminário eu vou convidar todo mundo a abrir os seus microfones para a gente agradecer ao Gustavo pela apresentação bom então agora a gente abre as perguntas eu vi que o Giorgio tinha levantado a mão agora o Satish levantou a mão então Giorgio eu passo a palavra a você sim queria saber brevemente dos fermiões leves mas sim um comentário mas antes disso uma o princípio de equivalência forte o princípio de equivalência forte agora tem bastante confirmação experimental no sentido o efeito Northwell dos pulsars das cópias de estelas de neutrons eventos de ondas gravitacionais em conjunto com fótons etc etc e perturbativamente é quebrado para isso que estou perguntando sobre leves no sentido que nós temos cálculos a um loop é como se chama o palestrante da semana passada foi envolvido nisso o Gabriel o Donogue etc que o o espalhamento de luz o ângulo do espalhamento de luz dos campos gravitacionais a um loop vira dependente da spin vira dependente da spin isso foi calculado não eu queria saber essa coisa sobre enfermiões leves mas em geral até que ponto o princípio de equivalência é posto ao mal até que ponto você acha que vai sobreviver as corações quânticas tá bom nesse caso o no 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 caso em particular no cenário de segurança sintótica que eu saiba não existe nenhum resultado semelhante por exemplo essa discussão de amplitude de espalhamento associada ao desvio da luz por exemplo então eu não tenho nada de concreto a dizer com relação a isso mas a minha expectativa seria de digamos reproduzir essas características que são obtidas num cenário perturbativo né mas eu já pensei bastante sobre essa questão desses resultados que aparecem nos cálculos perturbativos e pra mim não tá muito claro ainda se esses resultados de fato indicam uma violação de princípio de equivalência ou não dado que você você tá lidando com digamos espalhamento de campos que vão ter ali uma certa digamos como é que eu posso colocar isso sem me comprometer muito numa resposta altamente especulativa mas você tá colocando espalhamento tá analisando espalhamento de campos que vão ter uma certa por exemplo um comprimento de onda característico ali então você não tá exatamente num ponto né então enfim eu eu já cheguei a pensar há um tempo sobre essa questão da violação do princípio de equivalência nesses cálculos mas eu não tenho uma uma resposta tão uma opinião tão definitiva sobre isso e enfim nesse cenário de segurança sintótica não existe nenhuma análise que eu saiba sobre isso sobre a questão dos fermions leves eu posso resumir brevemente aqui o que a gente fez mas a ideia essencialmente era analisar contribuições gravitacionais para acoplamentos que envolvem digamos contribuições interações de quatro fermions e a motivação para isso é que divergências em acoplamentos associados a interações de quatro fermions podem ser associadas a um mecanismo de quebra de simetria quiral e portanto você geraria uma massa para o fermion se isso ocorre se essa se essa quebra se essa divergência ela ocorre em uma escala de Planck você espera que a massa gerada para o seu fermion seria da mesma ordem da escala de Planck e como gravitação interage com todos os fermions se isso ocorre todos os fermions teriam massa da ordem da escala de Planck o que seria uma violação de um fato observacional que é a existência de fermions leves fermions na escala teve ou abaixo disso até com massa na escala teve ou abaixo então a motivação era basicamente isso é essa isso já foi analisado para fermions neutros alguns anos atrás e a conclusão foi que gravitação não induz essa quebra de simetria e o que nós fizemos foi analisar essa mesma questão para fermions carregados dado que em particular carregados com cargas abelianas dado que existe a possibilidade de a ideia que seria juntar dois resultados um é que existem resultados que indicam que um setor não perturbativo do setor abeliano pode induzir essa quebra de ponta de simetria e por sua vez gravitação poderia induzir um ponto fixo não perturbativo no setor abeliano para o acopamento do gage abeliano sim só posso só posso fazer um comentário que na verdade você disse que você não tem opiniões fortes mas isso aqui é o mesmo tipo de fenômeno que estava dizendo porque uma manifestação do princípio de equivalência é que o vertex com gravidade efetiva vai ser a todos os ordens quânticos igual ao tensor de impulso de energia se você vai ter coisas alternativas como quebra de simetria quiral para fermions leves isso não vai ser genericamente não vai ser que acoplamento da gravitação vai ser igual ao tensor de energia impulso só para isso que eu falei sobre o princípio de equivalência forte então você está dizendo que ok eu teria que pensar um pouco mais sobre isso eu vou ter que pensar mais sobre isso claro só para terminar aqui a 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 gravitação a princípio induz esse ponto fixo não perturbativo e quando você coloca essas duas considerações juntas pode ser que digamos você induza esse efeito gravitação induz um ponto fixo não perturbativo que por sua vez induz a quebra de simetria quiral e essencialmente nós analisamos isso dentro de um de um truncamento e o resultado que nós obtivemos foi que para fermions carregados pode sim ocorrer essa quebra de simetria quiral mas somente para um número pequeno de fermions essencialmente para um número entre dois desculpa está aqui nesse cruzamento dessas linhas aqui entre essencialmente acima de três fermions não ocorre quebra de simetria quiral então existe um número máximo de fermions que poderia que esse mecanismo poderia induzir a quebra de simetria quiral e como a gente observa mais a gente observa mais do que dois fermions na natureza digamos a princípio esse cenário de segurança sintótica passa por esse teste de consistência então basicamente esse é o resumo da da discussão obrigado bom então obrigado ao Jorge pelos comentários e perguntas e ao Gustavo pelos esclarecimentos o Satish está com a mão levantada Satish você pode fazer a pergunta obrigado Antônio parabéns Gustavo foi ótimo obrigado primeira coisa é sobre no primeiro slide você mostra que teorias not renormalizable são not predictive se você considerar deixa eu só mais um tornar esse oi? acho que próximo isso aqui deixa eu só tornar essa essa afirmação um pouquinho mais precisa teorias não renormalizáveis em escala de energia arbitrária se você tiver teoria efetiva ainda assim são preditivos perfeito perfeito claro que você já sabe isso e queria apontar porque você tem exemplo aqui na sua talk for misteria for misteria for interaction exemplo para uma teoria not renormalizável ótimo exato outra coisa esse ponto fixo foi primeiramente provado pelo Martin Rutter estou correto? provado não foi a primeira digamos a primeira evidência a primeira evidência baseada em grupo de renalização funcional foi no trabalho do Reuter antes disso na década de 80 tiveram alguns trabalhos baseados por exemplo em expansão 2 mais epsilon se não me engano também tem um trabalho do Lee Smolin que é baseado numa expansão large N que também apontam para um ponto fixo gravitacional mas do jeito que digamos o que é considerado digamos o nascimento dessa área do jeito que a gente lida com ela hoje foi por esse trabalho do Reuter porque eu me lembro o Weinberg deu uma palestra na minha universidade ele fala ele completamente perdeu a esperança na teoria de asymptotic safety até o trabalho de Martin Reuter mas tem mais avanços no esse proa de ponto fixo desse trabalho de Martin Reuter desculpa travou um pouquinho o áudio eu não escutei sua pergunta ok quais são mais avanços recentes desse não não esse ponto fixo sim bom aqui eu tenho uma lista que não é uma lista completa mas que essencialmente digamos os avanços que existem dentro do grupo de generalização funcional são avanços obtidos incluindo novos operadores além da aproximação de Einstein Hilbert e analisando como esses novos operadores afetam afetam estrutura de pontos fixos e por exemplo existem esses resultados aqui que incluem até todos os operadores numa expansão polinomial até relevado a 70 e mostra uma certa convergência nos resultados uma certa convergência eu não estou dizendo convergência no sentido rigoroso da palavra não estou dizendo assim convergência das ruas aqui tudo dentro de asymptotic safety mas sabe outras teorias de gravidade quântica que tem ponto fixo então existe um esforço principalmente da comunidade de Euclidean Dynamical Triangulation EDT e CDT também para buscar indicativos de pontos fixos por um caminho completamente diferente com base em métodos de rede além disso digamos a princípio gravitação quadrática gravitação de derivada superior possui um ponto fixo só que é um ponto fixo gaussiano então é uma visão um pouco diferente do que a gente está fazendo aqui mas digamos dentro da comunidade de segurança sintótica a maior parte dos esforços são com base em grupo de organização funcional e em outras abordagens também existem buscas por pontos fixos com métodos de rede e nesse caso a ideia seria tentar digamos existe uma certa convergência de que a gente está olhando para a mesma física com técnicas diferentes acho que só quero chamar atenção para não também existe um ponto fixo na gaussiana usando mesmo ferramentas que eles usam no no asymptotic safety acho que você pode buscar esse trabalho obrigado Gustavo obrigado Antônio tchau tchau obrigado satis pelas perguntas e Gustavo pelos esclarecimentos e no chat o Iberê Kuntz diz que tem uma pergunta então Iberê você pode abrir o microfone e fazer Oi Gustavo primeiramente parabéns pelo excelente seminário muito claro eu só queria voltar no ponto ali da assinatura da métrica eu queria saber se existe algum argumento a favor do uso da assinatura euclidiana ou se é realmente um uma dificuldade técnica de avançar a minha pergunta é mais no sentido se não existe nenhum argumento mesmo um argumento que não precisa nem ser tão arrojado tal qual é a validade dessas aplicações fenomenológicas você fala por exemplo eu posso testar lá no Teve mas eu posso mesmo quanto que eu consigo confiar nesses resultados dado que eles são baseados numa assinatura euclidiana bom o argumento para se utilizar a assinatura euclidiana digamos é um argumento técnico mas que ao mesmo tempo eu diria que mistura um pouquinho um lado conceitual que é como é que você digamos essa própria definição wilsoniana de grupo de harmonização ela é bastante vinculada a uma versão euclidiana de teoria quântica de campos dado que você precisa definir uma camada de massa que você está integrando os modos pesados e essa é uma definição que ela aparece de forma melhor num setup euclidiana então mas enfim a gente fica preso a esse lado de uma falta de um ferramental melhor para para lidar com aspectos com esse aspecto da assinatura lorenciana versus euclidiana com relação a essas questões de de por exemplo esses resultados de você poder testar na escala téve ou não eu diria que não tem um argumento definitivo para você confiar que o resultado seria o mesmo não porque tudo isso dependeria da estrutura de analiticidade se você vai poder fazer uma rotação de Vick ou não e como a gente não tem como comparar um resultado esse tipo de resultado com o lorenciano então fica digamos fica essa ponta solta de como fazer essa essa ponte entre o lorenciano e o euclidiano então eu diria que não tem um argumento a resposta mais honesta que eu consigo dar é que não tem um argumento forte o suficiente para dizer que isso vai ser válido mas enfim fica na a gente tenta avançar com base no ferramental que a gente tem e no fim das contas o que nós estamos fazendo é uma gravitação quântica euclidiana né mas honestamente eu não vejo um argumento para dizer que você deve confiar que o resultado lorenciano vai ser o mesmo Entendi muito obrigado Obrigado pela pergunta Bom acho que as perguntas no chat se esgotaram já o pessoal avisa que precisa sair bom imagino que pela hora o pessoal já está com fome enfim tem outros compromissos e reuniões e enfim acho que não tem mais nenhuma pergunta sinalizada o Satish está com a mão levantada mas acho que era da pergunta anterior Bom então não sendo o caso de mais perguntas eu peço para nós agradecermos ao Gustavo mais uma vez pela disponibilidade então Bom então com isso a gente encerra o Grave BR de hoje e a gente se vê novamente daqui a duas semanas então fiquem bem e tomem muito cuidado porque a situação está complicada bom tchau 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 pessoal valeu 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 valeu